Olá, seja bem-vindo ao programa Na Ponta da Língua. Você sabe o que significa abacalhoado? Pois é, acredite ou não, abacalhoado se refere a tudo que tenha forma, gosto ou cheiro semelhante ao do bacalhau. Em sentido figurado, abacalhoado pode se dizer também algo mal feito ou deselegante. Tadinho do bacalhau, não é não? Pois é, esta é mais uma curiosidade da nossa língua portuguesa. Até mais!